Oi minhas lindas e meus lindos, a Lili que falando Oi minhas lindas e meus lindos Tudo bem meus amores, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E gente, olha só, esse vídeo é muito, mas dobre o muito, triplique o muito e o resto eu não sei falar Mas é muito importante, é muito, 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 muito Muito importante pra mim gente, muito Esse vídeo aqui, que eu vou contar pra vocês, é a maior conquista desse canal Calma, respira, e hoje eu vou contar tudo pra vocês Eu nem sei pra onde começar, eu nem sei como fazer esse vídeo Eu só vou abrir meu coração, fazer do jeito que eu tô sentindo, do jeito que tá Eu sei que as vezes eu me enrolo um pouco pra falar, me embolo um pouco Mas esse é meu jeito, eu sei que muitas pessoas não me entendem Mas eu sei que algumas não entendem, então Quando eu tô muito feliz eu fico meio assim Sabe? Sem conseguir falar direito, mas enfim Bom gente, olha só No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu neste canal maravilhoso aqui E já tem um tempo que eu quero contar isso pra vocês Porém, eu fiquei guardando pro momento certo Vocês vão entender depois o porquê que eu tô contando só agora Mas, enfim Eu acho que não tem muito o que eu dizer Só vou jogar aqui e vou mostrar todo o passo a passo pra vocês Gente, este canal saiu na revista Gente, olha só Eu apareci na revista Identidade Revista Identidade é daqui da cidade de Araxá, Minas Gerais, gente Lá apareceu o meu roxinho, a minha carinha E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo Eu nem sei, primeiramente, como agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade São muito, muito importantes pra mim Muito importantes pra mim mesmo Tô muito feliz, eu e minha família estamos muito felizes Falo minha família porque eu, o Ilker e as crianças também ficaram muito felizes, gente Muito felizes mesmo, depois eu vou mostrar eles pra vocês Porque quando eles viram a nossa carinha nessa revista, gente Foi uma reação muito, muito assim, muito fofa Bom, gente Eu gravei alguns passapassos pra vocês Desde quando iniciou esse projeto da revista Então... Essa matéria? Projeto? Enfim Então eu vou estar mostrando pra vocês agora alguns passapassos E no final eu vou estar mostrando a revista completa nas minhas mãos Mostrando pra vocês a nossa página Um pouquinho do que tá escrito nela Então é isso, gente Bom, gente, olha só As coisas de Deus é assim, perfeita, sabe? Porque assim, eu, vocês sabem que lá na outra fazenda que eu morava Eu tinha um pouco de dificuldade de responder as pessoas por causa da minha internet e tudo mais E aí, gente, eu não sei o que me deu na cabeça de olhar o meu direct Fiquei olhando, olhando, olhando E por algum milagre a minha internet tava até dando pra ver Aí eu vi lá um moço lá E mandou falando assim que precisava falar comigo Eu só vi assim Aí quando eu desci eu sempre abro Aí eu olhei assim, gente Ele tava falando que queria fazer uma entrevista comigo Pra revista do Araxá Eu fiquei assim, ó Calma, deixa eu morrer aqui e já volto Gente, eu pulava Gente, eu tava fazendo almoço Eu desliguei todas as panelas E fui correndo lá na queijeira E falar pro Yuki Falei, amor, você não vai acreditar Que não sei o que, que não sei o que E falei com ele, gente Foi uma alegria aqui só E aí, ele falou assim pra mim Olha, sabe Se não tivéssemos respondido até tal dia Talvez a gente não conseguiria fazer mais essa entrevista Porque você demorou pra responder Aí eu fui explicar pra ele da... É... Do meu probleminha, quer dizer, né Tipo, não, então tudo bom Aí a gente marcou pra gente poder ir lá em Araxá Fazer essa entrevista E aí a gente foi fazer essa entrevista E foi muito legal, gente No dia eu tava muito, muito, muito nervosa Muito nervosa mesmo, gente Porque, pensa Nunca, nunca fiz esse tipo de coisa Fiquei imaginando como que seria Aí ele falou assim Que a gente teria que se encontrar num lugar mais tranquilo, né Pra gente conversar e tudo mais Falou que o Wilker podia ir A minha família e tudo mais E aí fomos todo mundo E aí chegou lá A gente ficou assim numa cadeira Uma mesa separada Num restaurante E aí a gente colocou o celular pra gravar E ele ficou gravando a minha voz, né E aí, gente O que aconteceu aqui? É assim Ele só grava a minha voz Tudo que a gente conversar Ele grava no celular Ele tava gravando pelo celular mesmo E eu escrevia as coisas mais importantes Num papelzinho assim E aí depois ele chegava em casa Escutava, lia a matéria Então vou mostrar pra vocês agora Como é que foi um pouquinho desse dia aí Que eu gravei pra vocês também Então assiste aí Que eu gravei pra vocês Que eu gravei pra vocês Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai estar muito legal A gente vai falar da Sarah Como ela começou a trajetória dela De onde ela nasceu Como surgiu o canal de Sarah Kelly Mãe de dois E a gente vai estar explanando tudo isso Sonhos da Sarah Como ela vê os fãs Ela tem um carinho muito especial Para todos os fãs E vocês vão poder conferir esse conteúdo E muito mais da revista Identidade Estou muito ansiosa Espero de coração que vocês fiquem felizes por mim Que gostem da revista Acompanhem aí Gente, que eu estou Nossa, estou muito feliz É uma grande realização E eu fiquei muito contente Agora falando um pouquinho mais do lado pessoal Ele acompanha o canal também E aí a irmãzinha dele também Acompanha o canal dela Ela está aqui Depois eu vou mostrar ela para vocês Ela é uma fofa, gente Trouxe até um bonezinho para ela Ficou toda feliz, né? Realmente ela ficou toda feliz O pessoal ali esperando a nossa entrevista Estou muito, muito feliz Estou nervosa, mas estou feliz Você gostou do convite? Gente, eu estou assim, em choque, né? Eu amei, amei Quando eu vi a mensagem dele Eu fiz, nossa linda, eu nem acreditei Não, calma Calma, acho que não é verdade E infelizmente a gente só vai poder conseguir vender Na região de Araxá, né? E eu vou ficar com 20 revistas, é mesmo? 20 revistas Vou pegar uma para todo mundo Mas infelizmente eu não vou conseguir, né? Então a galera aqui, esse é o irmão do Thales Como é que é seu nome? Andrei E você lá no cantinho? Ela é fã do canal pra caramba, não é? Vou botar uma firma aqui mexendo o celular Olha aqui, a minha neném jogou um flip-flip Pegou o celular do cara Que vergonha A Ana também, aqui, ó Mexendo o celular Né, filha? Eu aqui, né? Eu também estou com celular Eu vou jogar a cola Essa é o que passa Então, você tem ele? A gente Esse tá ali no canto, lá, ó Pra cá, pra cá Aí o jogo tá bom? A galera tá no jogo A Sara tá ali, ó Quando dando entrevista pra revista Eu vou lá Ver se ela tá acabando Vamos ver Revista pra revista Identidade É que eu vou filmar aqui pra vocês E aí? Como é que tá indo aí? A gente vai ficar lindo A gente vai ficar lindo A gente vai ficar aqui conversando A Sara tá me contando tudo Sobre a vida dela Sobre o canal E vai ficar legal Vai, vai Muito ansiosa Que é a irmãzinha dos Thales Olha que lindinha Oi Tá, assiste o canal também, então Você gosta muito? De que você mais gosta do canal? Conta pro pessoal Ai, não sei Não sei O João Aninha Ou eu que sou Você gosta mais de mim? João, Aninha Que te quer ir Ah, gostei da resposta Gente, olha que lindo O bonézinho A gente te deu um bonézinho pra ela, ó A Sara é aquele mãe de dois Já tá usando, né? Você gostou do presente? Gente, ele é muito lindo Meu Deus Obrigada, viu? Ih, cadê? Ela tá com perdoa Então, Thales Um beijo pra você Muito obrigada por essa oportunidade Saiba que eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Me senti muito honrada Ele assiste o nosso canal também Ele faz parte desse canal Ele faz parte dessa conquista Muito feliz, muito feliz mesmo Principalmente por eles me acompanharem também Então isso foi surreal pra mim Esse dia Ele pediu pra que eu tirasse algumas fotos Eu acho que é legal contar pra vocês Um pouquinho do passo a passo Como que funciona Pra vocês terem noção dos bastidores também Eu acho que vai ser legal É... No dia lá ele me pediu cinco fotos Que fossem mais de alta resolução, né? Então foi aí que eu chamei um fotógrafo Pra poder ir lá pra minha casa Eu compartilhei pra vocês Esse ensaio fotográfico Tem aqui o vídeo completo no canal Mas eu vou colocar algumas partes Que eu não coloquei Em que eu falava, assim, abertamente Sobre a entrevista e tudo mais Eu fiz dois vídeos, né? Eu fiz um vídeo que eu poderia postar no meu canal Que já tá no meu canal tem algum tempo E fiz esse vídeo aí pra vocês Quando eu postasse esse vídeo da revista Eu... Os momentinhos lá Que eu consegui gravar pra vocês E mostrar um pouquinho Da minha emoção Eu acredito que nesse momento agora Vocês vão se emocionar muito comigo Porque vai ser uma... Uma lembrança que a gente vai ter Daquela fazenda Daqui... Por fim E num... Bom, gente Hoje é dia do nosso ensaio fotográfico O Wilker foi lá buscar o fotógrafo E aí, quando ele chegar aqui Eu mostro pra vocês Eu fiz a maquiagem bem simplesinha Como é uma entrevista pessoal Da minha vida pessoal Eu vou mostrar o que eu mostro pra vocês Aqui no meu canal Então eu fiz uma maquiagem bem simples Ó Passei só um... Só a única coisa demais Que eu tô usando é o batom E o cabelo, né gente Que nem sempre tá arrumado Mas essa roupa aqui Eu uso no meu dia a dia Mas é uma roupinha mais arrumadinha E aí eu vou colocar as botas Gente, o look de hoje Vocês vão aparecer aqui? Hã? Então, vai ficar lá ou não? Não, vai ficar aqui Tá bom Não, bota o seu look de hoje Vem cá, vamos lá Agora, chique é Uma foto aqui, gente, linda A Nenê também vai aparecer na revista Tá achando o quê? O quê? Emocionante Emocionante, gente Olha, pôs até uma roupa chique Olha, largou a bota Coitada, e a bota não é? É, não é? Tchau E não menos importante Agora eu vou mostrar pra vocês A nossa revista em mãos A nossa revista prontinha aqui Vocês vão ficar Porque essa é uma conquista Como eu falei Não só minha Mas desse canal Todo mundo De todos os meus milhão De pessoas que me assistem De inscritos aqui do meu canal De pessoas que me torcem por mim Pela minha família Não vou falar mais, vou chorar Tcharam Ó, eu não saí na capa Tá? Eu saí na revista Não fui na capa Mas um dia temos fé em Deus Que saíremos aqui Esse aqui é um casal bem famoso Que existe lá em Araxá Da revista, ó É da revista Identidade E aqui parece que tem tipo Os pontos mais importantes Da revista, né? As matérias mais legais De ver e tal E aqui tem O nosso nomezinho, ó A gente ficou em um, dois, três No quarto aqui, ó E aqui tá escrito assim, ó Sarah Kelly, youtuber de pratinha É sucesso na internet Com a simplicidade da vida Da zona rural Um pouquinho sim Pra poder gravar pra vocês Mas por quê, gente? Essa revista Ela é só lançada Em Araxá Nem aqui em pratinha Eu consigo comprar Então, assim, eles me deram Um pouco de revista Mas eu queria esperar um pouco Pra poder gravar pra vocês Até a revista ter passado um pouco E ter entrado outra Porque aí eu vou conseguir Compartilhar com vocês A matéria E tudo certinho Porque se a revista Ainda estivesse lá nas bancas Eu não poderia Tão abertamente mostrar pra vocês Eu teria que mostrar Só os spoilers Então acho que seria chato Porque eu não tenho revista Pra poder dar pra todo mundo Pode ser que muita gente Ainda não tem como Comprar essa revista Imagina, é a 66 Da revista Duas folhas Ai, meu Deus Eu nem acredito Ai, meu Deus Ai, calma, sabe? Ai, gente, olha isso Que emoção Vou mostrar pra vocês aqui Essa aqui é a minha fotinha Grande Ó E esse aqui A gente tirou É uma no Curral Ai, aqui tá o Neném também É claro que o Neném Teria que participar dessa revista, né, gente? Porque o Neném faz parte do canal É... Depois eu sozinha Como se eu estivesse vlogando E uma na Queijeira, ó, gente Eu queria de verdade Que cada um pudesse ler Tudo que tá escrito aqui Vou ler algumas partes Que eu acho que é interessante De vocês saberem Ó Sarah Kelly Mostra a simplicidade Na vida da zona rural E o youtuber de pratinha Faz sucesso na internet Sonho de ser youtuber, né? Ser youtuber sempre foi um sonho Desde 11 anos de idade Sarah Sem muita malícia Já filmava seus próprios vídeos Com apenas ela mesma Com... Que apenas ela mesma sentia Ai, gente, eu tô nervosa Com o passar do tempo Já na adolescência Conheceu o YouTube E começou a fazer seus vídeos Como fazer maquiagem Para compartilhar na plataforma Nessa época O canal Sarah se chamava Make Pink Quem lembra dessa parte? Muitas pessoas conhecem O canal como Mãe na moda Aos 17 Mas antes disso Chamava Make Pink E os conteúdos Não traiam muitos inscritos Natural de Iberaba MG Atualmente reside na zona rural Do município de pratinha Ai, o youtuber veio para o campo Pela primeira vez Aos 17 anos de idade Acompanhado com o seu marido Wilker Que havia recebido Uma proposta de emprego Na fazenda Que foi até aquela fazenda Como eu sei para vocês Que a gente foi Quando a gente morava Que não tinha energia E tudo mais Morando na roça Sarah ficou grávida Do seu primeiro filho João Lucas Quando eu fiquei grávida dele Eu morava na roça, gente E ai com 5 meses de gravidez Eu voltei para a cidade E após o nascimento de João Lucas Hoje com 3 anos O canal mudou O nome passou a chamar Mãe na moda, gente Eu já tinha o João Com o passar do tempo Eu engravidei mais uma vez Só que ai Aos 7 meses da segunda gestação O amor pelo campo Falou mais alto E ela decidiu Que voltaria a morar Em zona rural de Pratinha Pouco tempo antes Pouco tempo depois Sarah deu à luz A pequena Ana Vitória Com Hoje com o ano e 6 meses Eu sempre tive vontade De Eu sempre tive vontade De voltar para a roça Mas ficava com aquele desejo guardado Eu acho que a minha vida Na roça é muito mais tranquila Não tem aquela agitação Depois que eu voltei Para a fazenda Ficou muito complicado Para eu postar o vídeo Era tudo mais simples Do que eu fazia na cidade E alguns seguidores diziam Sarah, mostra sua vida Aí na fazenda Como ela é Eu achava que ninguém Queria ver uma vida Um vídeo na fazenda Era algo tão normal Para mim Mas as pessoas gostavam De coisas simples Depois que eu Catei as sugestões E comecei a mostrar A minha vida Realmente como ela é Foi o que o canal Estourou, gente Eu não vou ficar Eu não vou ler Tudo para vocês Mas vou ler os pontos Mais importantes Que eu acho Esse aqui Um canal de todos Oi minhas lindas Meus lindos É com esse bordão Que todos os vídeos Do canal se inicia Geralmente a frase É falada por Sarah Ou pelo seu filho João Lucas Toda edição dos conteúdos É feita pela própria YouTube Um momento Os mais marcantes Da Sarah Com o público Aconteceu em Belo Horizonte Quando ela promoveu O primeiro encontrinho De seguidores do canal Foi o primeiro encontrinho Que eu fiz na vida E achei que não iria ninguém Mas chegando lá A primeira escrita Que eu encontrei Chorou muito E falou que tinha sonhado comigo Ela contou Que no sonho A gente conversava Que a gente conversava Que eu fui A casa dela Naquela hora O pensamento Que me passou Na cabeça foi Meu Deus Como assim As pessoas sonham comigo Que responsabilidade Se uma pessoa Admira minha família Eu tenho que zelar Por isso Ai gente Eu não consigo Mostrar para as pessoas Que a felicidade Está nos pequenos detalhes Continua sendo O principal objetivo Da YouTube Que espera chegar A marca de um milhão De seguidores Além do canal Do YouTube Sarah também se dedica A seus projetos Pessoais e profissionais Emprodedora E amante da moda mineira Pretende no mês de outubro Abrir uma loja de roupas E acessórios na pratinha Veio meu canal Não apenas como O canal da Sarah Que Veio com o meu canal De toda a família As pessoas que me encontram Falam Sarah Eu adoro sua família Eu amo a sua mãe Sua sogra Seu sogro Seu cunhado neném Seu esposo É muito engraçado Seus filhos são lindos Nunca o elogio É só para mim E gente É com essas frases Que eu termino Acredito que tem Outras coisas também Fico muito emocionada E muito feliz Porque É uma grande conquista Para mim Eu sei que para muitos Nem tem muito assim Valor Mas para mim gente É uma conquista Muito grande Muito grande mesmo E o que eu falo Para vocês gente Acredite nos seus sonhos Sabe Independente de Qual status de vida Você seja Por mais humilde Que você seja Mostra quem você é Mostra Da onde você é Mostra suas origens Não importa O que as pessoas falem O que você tem que fazer Fique onde você sente bem E essa fazenda gente Foi muito importante Para mim Muito mais depois Que a gente lançou Essa entrevista aqui E ela vai ser sempre Liberada no meu coração Mas Foi um ciclo Que a gente se fechou E a gente se inicia aqui Porque eu tenho certeza Que a gente veio Para esse lugar E não foi à toa E Deus já está tomando Uns caminhos Que eu Não consigo nem Pensar Nem imaginar Então É isso gente Eu acho que esse foi o vídeo Eu estou muito feliz Muito emocionada Espero que vocês tenham gostado Também desse vídeo Se você gostou A gente Por favor Clique em gostei Se inscreve Aqui no canal Vou mostrar os meninos Agora com a revistinha Aqui é a minha mãe O neném O neném Quem mais? Mamãe 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 Titi Mamãe E essa daqui Quem mais? A Ana O meu pai O João E eu Papai Papai E o neném Papai Mamãe Papai E eu Eita E amor Como é Você sentiu Sair na revista? Eu fiquei feliz Oi Toto O cavalinho Toto Eu fiquei feliz E muito mais feliz Por você também Que você saiu na revista Eu adorei Se eu for chintar lá Esse é o meu pai Papai Eu A Aninha Fala O João O neném A mamãe E o papai As vacas As vacas do João Mas ela já é brava É brava não, tá gente? Mansinha E aí, eu tô muito feliz Eu também E claro, gente Que isso a gente deve a vocês, né? Sem vocês, se nada Seria possível Gente E eu não vou falar muito Que você não vai chorar Falei assim Que eu ouvi ela lá No shopping Na Nossa revista É, nossa revista Lá no shopping Nas mesas Que vende suplementos Essas coisas Lá vende suplementos Aí Eu fui Deixei Abri Pus a página Que não achei parecido Larguei Lá com bola Ai, ai Não acredito A bebida Ai, vai que alguém Vinha lá E eu disse Nossa, vocês aqui Olha Ah, não acredito Bem Tchau 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 Tchau